Música Delegação Missão Exploratório ASEAN da Comunidade Pilar Sociocultural Se serviço a mútua com o Governo, rode acelera a aplicação e avaliação Timor-Leste de Nian BASEAN Delegação Missão Exploratório ASEAN da Comunidade Pilar Sociocultural Nível liderado Rússia Oficial Nível Alto da Comunidade Social Cultural Comitê Representante Permanente no Secretariado ASEAN da Visita Timor-Leste Durante a Loura Rua Ona, rodeá a avaliação da Pilar Sociocultural No avalia Timor-Leste na prontidão, ato sem membro da Associação Nação Sudeste Asiático Durante a Timor-Leste, a delegação de Rassour Malo, o Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação No entidade Sira Nível corresponde para Pilar Sociocultural Inclui o Orgão Comunicação Social Sira A fim, visita horas ida e edifício no Rare Facilidade Sira Nível Instala-se o Grupo Médio Nacional Cefi Delegação Comunidade Pilar Sociocultural ASEAN de Camboli Ronação Membro Barak aprecia a representação Nível Timor-Leste apresenta Liga Sociocultura e Timor-Leste Ficando uma missão, mas agora finalmente podemos vir aqui Para ver com nossos olhos o progresso, o desenvolvimento do Timor-Leste O que o Timor-Leste precisa para a construção de capacidade Para melhorar a avaliação do Timor-Leste para o ASEAN de Camboli Há muitos próspectos, muitos próspectos que podemos ver E há muitos desenvolvimentos que podemos ver Há muitos próspectos no Timor-Leste comparado com o ano passado Há muitos próspectos no ano passado Nós estamos impressionados com os progressos E nós vamos continuar a observar mais E trabalhar com o governo do Médio Para ter um progresso em termos de consideração Eu posso dizer que nós podemos ver muitos próspectos Muitos próspectos, muitos próspectos, muitos próspectos Muitos próspectos, muitos próspectos Muitos próspectos, muitos próspectos Muitos próspectos, muitos próspectos Mas nós podemos ver que nós podemos ver Em forma de ver que nós estamos Há muitos próspectos tem últimos Dep 23,fireminos paradores Doutores de Obrigado.